Hora da notícia! O Festival de Veneza ainda permanece como tópico principal desse domingo. Demet nos manteve atualizada com mais fotos e apareceu na capa como destaque em várias revistas, tanto na Itália quanto na Turquia. A declaração de Jan, que supostamente visava acalmar os ânimos, teve o efeito contrário, gerando uma série de matérias que interpretaram as palavras do ator como insinuações. Rosica, investigador social, expressou sua opinião e, de acordo com suas informações, a situação não é o que andam publicando por aí. Fique por dentro de todos os detalhes sobre o que está acontecendo com a estrela Demet Özdemir após o prêmio e descubra o que Rosica disse sobre Jan Yaman, incluindo Demet Özdemir. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, e deixando nesse vídeo aquele like especial. E não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as informações. Recadinhos dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias e novidades. Vamos começar com a estrela turca Demet Özdemir, que postou essas duas fotos em seu feed no Instagram. E logo depois, Demet Özdemir fez mais algumas publicações em seus stories. Aqui aparece esse lindo gatinho cuidando do prêmio de sua mãe humana. E segue mais fotos da atriz turca. Aqui é um pequeno vídeo que a Demet postou, só que eu printei, então por isso ele não está em movimento. E Jan Yaman, como eu falei, que fez uma pequena postagem em seu Instagram pessoal, acabou se tornando notícia por essa publicação, como eu falei, em várias matérias e revistas. Ontem mesmo eu trouxe pra vocês a publicação da jornalista Birsten Altuntas. Muitos falaram que Jan poderia estar aí dando uma indireta à atriz Demet Özdemir, mas Rosica falou diferente. Ele disse assim em sua postagem no feed, depois eu vou ler o que ele escreveu nos stories. Então vamos começar com o feed, onde ele faz um elogio a Demet Özdemir, dizendo assim, o renascimento de Demet Özdemir começa aqui. A questão de Ogussan foi arquivada. A atriz turca pode finalmente sorrir novamente. Projetos de trabalho na Itália, ele bota uma interrogação. Existe a possibilidade, forte da Itália, ter um amigo muito importante e especial, Jan Yaman. Então aqui ele coloca Jan e Demet como amigos ainda e uma amizade forte. E também escreveu em seus stories. Onde escreveu assim, agradeço o respeito que ele está a ter pela Demet, só pra não roubar o show. Aí botou um coração vermelho. Atenção, porque eles deveriam se ver em Roma. E se liga no detalhe, ele marcou o Jan nessa postagem. Mas então é isso, pessoal. Essas foram as últimas notícias e atualizações que saíram no dia de hoje. Espero que tenham gostado. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.